Lili, o que é isso? Você pegou alguma coisa aqui? Lili e Tita. O que é isso aqui? O que é isso? Você estava pegando aí, cachorrinho. O que é isso aqui, Lili? Cachorrinho ativo demais, pequenininho. Lili e Tita. Tita não gosta de ser filmado, mas Lili gosta. Cachorrinho inteligente, que sorte. Muito inteligente, Lili e Tita. Inteligente demais, Tita fica doidinho querendo abrir a porta ali. Agora fica. Agora Lili. Tô já doidona que sou ela. Tita, eu parava aqui, Lili e Tita. Tita, Lili. Tita, Lili. Tita. Tita.